E aí rapaziandinho, boa de rap, beleza com vocês mano? Aqui é Pedro Rodrigues na voz, tá ligado? Eu postei um vídeo aí, certo? Sobre boatos que não iria acontecer o duelo nacional de MCs, né? Esse ano eu vi no canal do Marinho, ele postou que também tinha essa possibilidade, né? Eu até mostrei pra vocês que poderia não acontecer, mas felizmente vai acontecer, mano. Qual é a comédia? Você disse que não ia acontecer, mano? É, eu falei assim, pô, boatos, né? Mas felizmente vai acontecer. Inclusive vai ter um evento agora, dia 9, que provavelmente eu acho, né? Eu não sei, porque as informações são muito avulsas. Eu acredito que seja a eliminatória de Minas Gerais pro duelo nacional, né? E mano, o duelo tá programado pra dia 29. Eu vou colocar aí pra vocês o post da família de rua, que eles colocaram aqui dia 29 desse mês, 29 do 9, vai ter o duelo nacional, mano. Então, tá em cima. Dia 29 já tá em cima, muito em cima. As rodas vão ter que correr, pô. Não é possível. Eu percebo que esse mês que vem, pô, porque não tem nada definido, não tem ninguém nacional confirmado. Não tem ninguém, cara. Os estados vão ter que correr, as organizações vão ter que correr pra levantar os caras aí, levantar o evento e fazer a eliminatória. Claro que é o ano todinho, né? O ano todinho os caras botando no ranking e tal. Pra quando chegar essa hora, eu ir reunir os melhores. Eu estou mais ansioso, pra falar a verdade, pra eliminatória de Pernambuco. Os caras lá tão bravos demais. Esse ano os caras tão... Assim como no passado também, né? Mas Pernambuco sempre vem pesado, cara. Tem a eliminatória muito forte. Mas esse ano, cara, se superou, viu? Espere o representante de Pernambuco que vai dar trabalho pra ser eliminado. É... Da Bahia. A Bahia também vem muito pesado, viu? Vert, Black, Larício. O Jaya, o Nadi, o... O Shoud também. Vai ser brabo. O DF. Também. Os caras tiram muita braba lá. E São Paulo, cara... Não tô muito empolgado. Tem muita MC bom lá. Nem no Rio também tô empolgado. Tá bem, não sei nem... Tanto é que os caras do Rio tão batalhando em São Paulo, tão batalhando no Rio, tão batalhando em DF, né? Tão batalhando lá em Brasília. Porque lá no Rio, com essa ausência do tanque, né? Que é a batalha que tem mais visibilidade ainda no Rio de Janeiro. Não tava acontecendo e... A gente tá perdido. A gente não sabe quem é que vai representar. Os mano de lá. Mas... O Nacional, toda vez, né? Ele... Cria muita expectativa. Assim, não vai ser diferente. Então é isso, rapaziada. Deixa um like, comentem aí, compartilhem e tal. Pode xingar, pode elogiar. O que vocês quiserem aí. Eu vou deixar aí pra vocês o... A agenda da família de rua, né? É nóis. Isso não é um vídeo só informativo mesmo. Fica com raiva de mim não, beleza? É nóis. Duel Nacional, é isso. Duel Nacional, é isso.